Aquilo que o Governo sabe é que a Assembleia da República não se vai substituir ao Governo. Isso fazia algum sentido se a Assembleia da República usurpasse as funções do Governo e se substituísse ao Governo. O PSD vai lutar para que seja contado todo o tempo de serviço aos professores, mas não vai substituir ou vai pôr o Parlamento, através dos seus votos, não vai pôr o Parlamento a substituir-se às funções do Governo.